Não sei o que é isso Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Rematar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Música Meu bem, estou sozinho, preciso de você Música Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Música Como você pode me dar o seu amor Música Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Rematar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Arendapagodão.com.br Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música 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 Arendapagodão.com.br Música 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 Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho No meio da noite Música Me ama Me ama Me morde o pescoço com tanta paixão Música Música Apaixonado Eu fico pensando Música 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 Esse amor vampiro está me deixando louco Música Ela não tem pena do meu coração Música Chega de mansinho no meio da noite Música Me ama Me ama Me morde o pescoço com tanta paixão Música 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 Apaixonado Eu fico pensando Música Se ela é real Ou estou apenas sonhando Música Música Assim desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Música Música Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Música Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Música Música Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode por a mesa Que o jantar está quentinho Música Música Passa para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E assisto sem querer Com paciência Música Antes de dormir entrei meu quarto Aquela cama tão cheirosa Música Foi ela que brigou para fazer A minha noite mais gostosa Música Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão Música Música A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um tairo não Música Domestica Eu muito que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Domestica Eu muito que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Música Antes de dormir entrei meu quarto Aquela cama tão cheirosa Música Foi ela que brigou para fazer A minha noite mais gostosa Música Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão Música A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um tairo não Música Domestica Música Eu muito que te agradecer Música Domestica O Brasil inteiro ama você Música Domestica Música 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 Amém. Tinha que ser agora. Quando tudo ia muito bem. Você foi embora. Levou-me à paz. Até quando você. Vai me fazer sofrer. Vai me fazer chorar. Vai me fazer chorar. Por Deus eu te amo. Por Deus eu te amo. Por Deus eu te quero. É você quem eu quero. Iago Cedês. Arrocha mamãe. Até quando você. Você. Vai me fazer sofrer. Vai me fazer sofrer. Vai me fazer chorar. Vai me fazer chorar. Tinha que ser agora. Tinha que ser agora. Vai me fazer sofrer. Vai me fazer sofrer. Vai me fazer sofrer. Vai me fazer chorar. Vai me fazer chorar. Vai me fazer sofrer. Por Deus eu te amo. Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você que eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Iago Cedês Arroja mamãe Por aí Por toda a cidade Curtindo saudades Por aí Por aí Eu morro de amor Estou por ela E ela vem aí Ela vem aí Noites frias Noites frias Madrugadas Estou por aí Estou por aí Pra onde Pra que sorrir Em cada Em cada esquina Eu morro de amor 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 Ai 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 amor Pago preço que for Pago preço que for Ai ai amor Pago preço que for Iago Cedês Iago Cedês Arroja mamãe Madrugada vazia rolo na cama tão fria O meu corpo O meu corpo Quero o seu calor Quero sentir teu sabor Quero sentir teu sabor Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem sentir meu calor Venha morar comigo Pago preço que for Madrugada Madrugada E eu tão sozinho Vem amor Me dá teu carinho Vem amor Quero um beijo seu Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem amor Comigo Arendapagodão.com.br Pago preço que for Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem amor Venha morar comigo Pago preço que for Ai ai amor Pago preço que for Ai ai amor Pago preço que for Amor Iago Cd No mesmo motivo Ela busca em mim O que não acha nele Eu encontro nela Uma nova emoção Antes eu fazia Apenas amor Agora fazemos amor E paixão O marido dela O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o alvo de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar Se preciso for Vou torcer pra ela Encontrar outro alguém E ele que se vire E arrume outro amor Eu tenho com ela O que não tive antes Agora me sinto Muito mais amado Confesso que achei A felicidade Por essa mulher Estou apaixonado Eu arrisco a vida Por causa dela Não posso conter A força da paixão Esse amor pra mim Foi como uma flecha E acertou em cheio O meu coração Arendapagodão.com.br O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o alvo de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar Se preciso for Vou torcer pra ela Encontrar outro alguém E ele que se vire E arrume outro amor Eu amo E eu amo E eu amo Uma simples novela, entre eu e ela, olha o que aconteceu Na cena principal, ela era a atriz, e o ator sou eu É você quem eu amo, é seu nome que eu chamo, em noites fria, solidão Eu vivo por viver, eu não sei entender, essa é a nossa paixão Primavera, verão, e o meu coração, só chama por ela Entre beijos e abraços, me entrega o cansaço, dá o seu amor Com seu corpo suado, seus beijos molhados, que me conquistou Seus beijos que me apaixonou, não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim, é amor de novela Seus beijos que me apaixonou, não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim, é amor de novela Numa simples novela, entre eu e ela, olha o que aconteceu Na cena principal, ela era a atriz, e o ator sou eu É você quem eu amo, é seu nome que eu chamo, em noites frias, solidão Eu vivo por viver, eu não sei entender, essa é a nossa paixão Primavera, verão, e o meu coração, só chama por ela Entre beijos e abraços, me entrega o cansaço, dá o seu amor Seu corpo molhado, seus beijos suado, que me conquistou Seus beijos que me apaixonou, não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim, é amor de novela Seus beijos que me apaixonou, não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim, é amor de novela Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você, porque te amo demais mulher Quando estás com fome de amor, você me chama, correndo eu vou Depois que está satisfeita, do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida, e você usa, usa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos, pra o cara meu nome, pra mexer comigo Minha família todos protestam, diz que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou no beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você, porque te amo demais mulher Quando estás com fome de amor, você me chama, correndo eu vou Depois que está satisfeita, do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida, e você usa, usa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos, pra o cara meu nome, pra mexer comigo Minha família todos protestam, diz que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou no beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Perdoe meu grande amor, mais uma vez eu estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez você me encontra amargurado Estou apaixonado e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem o dono? O dono dele é eu, vim apanhar por você Eu não sei se você lembra do que eu disse aquele dia E você foi com ele e me deixou aqui sozinho E apesar de tudo eu estaria esperando Para tirar a pedra que ele pôs no seu caminho Da boca que ele bate quantas vezes já bechei O corpo que ele surra quantas vezes fiz amor Na terra que nasceu o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor Eu não sei se estou errado e não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo o homem que bate em mulher Eu não sei quantas vezes eu fui traído nessa vida Mas ela tem o direito de escolher o que quiser A boca que ele bate quantas vezes já bechei Do corpo que ele surra quantas vezes fiz amor Na terra que nasceu o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor Iago Cedês Uh, uh, arroja mamãe Tá ironia e quero saber de você Se você conseguir esquecer Sua paixão proibida Zezito, não fale nessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Tá ironia e quero saber de você Tairona, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Zezito, estou no beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Tá ironia e quero saber de você Se você conseguir esquecer Sua paixão proibida Zezito, não fale nessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Tá ironia e eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Zezito, estou no beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Viaje Viagem A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CONCIDADE NO BRASIL NO BRASIL CIDADE NO BRASIL F come CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL COMPETITAR Cercair CO15 A CIDADE NO BRASIL yan E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus Melhor eu ir e tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir e tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus Melhor eu ir e tchau Melhor eu ir e tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir e tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Os clones do Brasil A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso te enganar Não posso negar que eu viajo em seu corpo Seu beijo é meu pício, seu cheiro, seu gosto Mas quando chega a noite Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu sempre quis te dizer a verdade Você não merece ser enganado Não posso negar que eu viajo em seu corpo Seu beijo é meu pício, seu cheiro, seu gosto Mas quando chega a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você feito droga e eu sou dependente Sou dependente Pra tocar seu coração Prepare o seu coração Uma linda história de sucesso Um repertório que maltrata o coração Um repertório que maltrata o coração Os clones do Brasil Vem arrochar com os clones do Brasil E o bebê E ela não reclama quando eu chego tarde Me abraça e diz que tá morrendo de saudade Que tava me esperando e arrumou a cama De um jeito diferente mas ela me ama E morre de ciúme E morre de ciúme mas guarda pra ela Tá sempre sorridente Ela tá sempre bela E sabe exatamente tudo que eu gosto Não tem meu telefone mas sabe que eu volto E ela sabe o poder que ela tem nas mãos Pagunçou minha mente e virou confusão Com ela eu faço amor até no chão Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Vai batendo desespero Quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida Por um pouco de nós dois Agora Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Somos presos nesse nosso relacionamento aberto E nem precisa me chamar Eu vou estar sempre por perto Vamos dar sorte de apaixonar É daquele jeito É falando de amor É assim E ela sabe o poder que ela tem nas mãos Pagunçou minha mente e virou confusão Com ela eu faço amor até no chão Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Vai batendo desespero Quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida Por um pouco de nós dois Agora Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Somos presos nesse nosso relacionamento aberto E nem precisa me chamar Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Somos presos nesse nosso relacionamento aberto E nem precisa me chamar Eu vou estar sempre por perto Eu vou estar sempre por perto Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe que sou eu que sou frato? Chegou o fim de semana Hoje eu tô com tudo Vou te procurar Se liga aí menina Que hoje eu tô no jeito Pra te encontrar E já sei que você também quer Que esse charme É coisa de mulher Então deixa comigo E eu tô a perigo louco Pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe que sou eu que sou frato? Ei, coração apaixonado Ei, coração apaixonado Chegou o fim de semana Que já deve tá quebrado Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe que sou eu que sou frato? Ei, coração apaixonado Ei, coração apaixonado Ei, coração apaixonado Liga lá em casa Hoje eu tô Hoje eu não tenho Vou inventar Vou inventar Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Querendo te ver Vou inventar Liga lá em casa Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo Estou de fogo e o meu carro quebrou Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na farra Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que hoje eu não vou voltar Fala que hoje eu vou voltar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro quebrou Fala que num hotel eu vou pousar